O branco ele é marrom Olha aqui, olha aí! Chega aí! Olha aí! Beleza, macaco! Os nossos amigos bandidos Não, eu tô filmando Calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aqui Só não falei Donas em brasileira Mas eraника Meu Deus do céu Sacou ela Eu já acessou Ai, como ela era! Aí eu falava Que seu plano! Porque dá assassino? Porque dá assassino! Que sai, daí eu deixo a liberdade de pé! Porque eu me paro de cabeça! NÃO! Porque apareceu e tudo me escuteu a bateria porque tá ai! É que a cara tá muito. Querida daquilo que tá, eu não sei, tá aí, eu não sei, tá aí, eu não sei, Eu amo Maraupo! Eu amo Maraupo! Belvescione no F1 mar Edu! Mar Undo! Seja bom Maraupo! Seja bom Maraupo! Seja bom Maraupo! 我是 primeirosны Jaami em tarefe em uma��요 Talvez alguém nos dias surja com você Eu sou um bom marido Eu sou um bom marido